Então salve, salve galera do canal Estilo Dami, começando o nosso vídeo, é ano novo, mas sabem que já tá trovando lá fora, bora, bora Se liga, eu já tô com a blusa de dólar da Strong Horse, tô com a cueca amarela pra ver se em 2018 eu fico rico, porque o cara é rico, boi rasgado Bora, bora Aí no nosso ano novo tem até amigocu, amigocu, o amigocu dos galeros, galera, o amigocu tá acabou, eu não ganhei presente, porque perderam o nome, E o nome perdido é meu, tu não tem vergonha não de perder teus presentes? Não, tá, tudo disse que ia ganhar dinheiro Caralho, velho Vale uma caixa de ovo É um vale caixa de ovo, velho? Vale uma caixa de ovo É um vale caixa de ovo? Tá porra, ganha uma nota de dois reais Tá parecendo que chegou droga na quebrada, né? Gente, eu tô de foguete, só porque eu tô gravando parou essa porra Olha as mil e cem, parceiro Olha, no Natal o chão não era mini, mas no ano novo é grande Pra atrair dinheiro, ostentação, vai dar bom No vídeo do ano novo, do ano passado, tinha o Chevette pagando um borrachão Esse ano não vai ser diferente, vambora Bora, bora, essa vez o Zona, trumando Cheguem de pneu queimado pra começar o ano Era uma vez, duas meninas que gostavam muito de ousadia E é 2.0 AP legalizado, 2.0 AP E ela faz essa fadinha aqui Não, não, não olha aí ó ano novo da estilo dame é só navega top o gol pisou nas 20 aí ó esparrado o ronda zão que vocês já vêm outro vídeo aí cara galera em 2018 eu vou investir numa câmera que tem uma iluminação melhor que eu não aguento mais humilhação de não conseguir gravar pra vocês a noite é paia o new beatle famoso que vocês já estão cansados de ver vai pipou a cabeça e na cabeça e na cabeça e na que delícia Música Música Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro E de uma coto vira mira Indubidavelmente pelas ruas da peripa Os marapas sentem fecha Ela me deixou Faz dois meses que esse carro preto Busca o meu Amanheceu caralho Traz o pão de queijo Bora bora Música Olha agora Agora eu vou gravar o carro desses caras de dia Sai da frente da câmera menino Esse aqui é moleque doido Vira a noite com nós Olha aí ó Golfeira Rondeira Só na Verá Top Virada, engatada Eu não aguento mais beber Falou Música Rap de maluqueiro Rap de maluqueiro Rap de maluqueiro Amanhecer, com a luz apagar Cerveja gelada, whisky em prazer Deixa a mente viajar, no que pode acontecer É tudo nosso, é o amanhecer Com a luz apagar, fogo pra acender Com cerveja No fruto da conversa eu beijei a melhora Colecionei carros da Hot Wheels Viajar foi jogando nid de flor Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem vício eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade assim Quer ver bubosta é assim, ó Não dá conta da cachaça Fraco, PT Cunhada dele também não, ó, fraca O Cleber está dormindo Eu tô... Eu já acordei Já gravei ele e falei, é fraco, não aguenta a cachaça Bora, bora Cachorro do vizinho Eu ser youtuber Cachorro do vizinho, minha cachorra Ó o vizinho gordo O Lucas ali também não aguenta a cachaça O gordo Ó o Tônio doce gordo Como vocês podem ver, as pessoas estão precisando fazer dieta Só tem gente burra Cês vê, eu não tô muito boa Eu não estou muito boa Caralho, eu fui desligar o som do carro dia 11 horas da manhã Agora são quatro Eu acordei agora, a rua tá fechada O baguele é louco, mano Tô na mão Nossa, é louco Nossa, fechou, foi a rua, parceiro O Baguio Mariano, espessão O Baguio Mariano O Baguio Mariano O Baguio Mariano O Baguio Mariano Contoki O Baguio Mariano Ah, o Baguio Mariano Eu não vou legal Que chato, meu Olha a boca O Baguio Mariano O Baguio Mariano Oh, vamos, barco O Baguio Mariano Fala pessoal do meu canal, então aí ó, futebol de sabão da Estilo Dub, ó o Bonde, ó o Bonde, ó o Luquinha Smoke, Jéssica, ó lá ó, ó o Kleber lá ó, bora aí ó, vai lá pezão, vai lá pezão, bora Lucas Smoke, sai do lugar, sai do lugar Lucas Smoke, vai pezão, vai pezão, ah não pezão, vai lá Estilo Dub, tem muito sabão, bora aí, ó o Luquinha Smoke, vai driblar, vai driblar, dribou, caiu, caiu, sai do lugar, vai Estilo Dub, a gente já tá dentro do grupo, o Estilo Dub nem sai ó, é tão baixo o carro que nem sai, caiu no olho, caiu no olho, o Estilo Dub, o Lucas, ele nem sai do lugar ó, atolou, atolou, a parte do sabão, vai lá Luquinhas, tá cutigo hein Luquinhas, tá cutigo, eita porra, Então Raul, Raul é o Gandula, Raul é o Gandula, pega a Gandula, ali ó o Gandula, Raulzão, Gandula, vai lá Luquinhas, o Dub não sai do chão, tá atolado, atolou, levou um pão de sabão, gol, joga no gol, joga no gol, joga no gol, chuta, vai Dub, vai Dub, fode bola, gol, ele alcançou lá, alcançou, meu Deus, que ano é esse, que começo de ano é esse, levou na cara, levou na cara, olha ali, eu fiz fazer o clube, eu fiz fazer o clube, gol, na cara da menina Rebeca, é que cara é a menina, tem, vai, 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 aí só tem uns observadores, não entra, as bolinhas aqui não entram, Rômulo, Lucas, Henrique, não entra, só observa, vai lá João, entra lá, eu tô de burro, tô assado já, meu topa tá assado, vai Luquinhas, entra, entra no meu lugar não, meu, olha a dificuldade pra sair, ó, olha a cara, tá nascendo o menino, tá nascendo o menino, vai, vai, tá nascendo o menino, levanta, levanta, tá nascendo o menino, ó, ó, coitado meu irmão, ó a cara do menino, vai lá, voltou, Joãozinho, ninguém, ela quer focar cala no canto, meu Deus, Lucas, Raul, dá bola, Raul, na cara, vem, dá bola, dá bola, dá bola, dá bola, dá bola, me dá bola, Raul, me dá bola, Raul, me dá bola, Raul, dá bola, Raul, não me filma, ó, o Cléber gosta de ficar mais sentado do que ele vai tentar que lhe durar, meu Deus do céu, várias bolas, olha os gotinhos, vai Cláber, vai Cláber, Cláber, aê, gol, 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 tipo não, a cueca do rapaz, tomando banhozinho, hidratando, vai lá, hein, caralho, tô assado pra caralho, ó o maluco, ó o maluco, sempre tem o maluco, né, tô assado, ó a barriga do garoto, tô assado demais, o saco tá ardendo, ardendo, tá louco, só navega top, então é isso aí, galerinha, tô até meio rouco, sei lá, e bicho cansado, velho, tô travando demais, pô, o saco ficou tocando aí até 11 horas da manhã, aí eu dormi, acordei 4 da tarde, os moleques já estavam travando, não ligou o som de novo, por enquanto, hoje foi o dia da morra, ainda fui ali fumar um rocha no smoke, voltei, chega, então, mano, ano novo foi top, vamos que vamos, 2018, que Deus abençoe todo mundo, vamos pra cima e, mano, deixa o like aí no vídeo, vocês tão parando de dar like, tem que começar a dar mais like nos vídeos, entra lá no meu Instagram, arroba Kleber Underline Moraes, deixa os likes nas fotos e tal, ajuda a gente a crescer, aqui embaixo, primeiro link na adesição, tem todos os produtos do estilo W, adesivo, chaveiro, boné, blusa, moletom, daquele jeito, demorou? Então é isso aí, galerinha, vamos pra cima, clica no gostei, se inscreve no canal, e vem com a estilo W, que é só navega top. Transcrição e Legendas Pedro Negri